Começou o golpe do helicóptero maluco, hein? Você esqueceu que sou eu aqui, né? O que é isso, morena? Você não é assim. Na boquinha aqui, ó. Só pra ficar. Só pra deixar você zoeiro. Ô, médico, me ajuda, médico. Pega aí na boca. Ah, lá, praga do fã. O que é isso? Eu tive que fazer ele dormir. Ele é da puta, me deu uma bicuda ainda, velho. Cusão. He, he, traz o bezerro. Pega aí, segur na boca. Descriou. A bomba da pede, rapaz. Começou agora, rapaz. Começou agora, levei um desacerto. Começamos o jogo super em pouso. É só isso aí, é isso que tu tem? Mostra mais. Você vai deixar assim, do jeito que tá? Vai pegar o sempre. Tem calma, tem calma, isso aí acontece. Já peguei o padrão do bicho. Traz o bezerro, pô. Ô, pisapé. Pisapé é uma invenção dos deuses. Pega aí. Feel the fucking mellow, bitch, babe. Foda-bomba. Ah, Zé da manga. Filha da puta, rapaz. Fudeu a minha gameplay, ladrão, velho. Tô seguindo a minha força e indo embora. Agora eu vou descansar. Foda-bomba. Obrigado.